Atenção meus amigos produtores rurais, está chegando a Expo Café 2023, a maior feira da cafeicultura nacional que é realizada anualmente na Fazenda Experimental da Epamig, entre as pontas no sul de Minas Gerais. A Expo Café oferece o que há de melhor em tecnologias, maquinários e insumos para a produção de café, além de palestras, debates técnicos e tudo o que você, produtor, precisa saber para estar por dentro das novidades do setor. Então, já coloca aí na sua agenda, de 17 a 19 de maio, Expo Café. Acesse o site expocaféoficial.com.br e acompanhe toda a programação.